Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Adi, vamos dar uma olhadinha nesse informativo da Azul, é a dica como solicitar o cartão tudo azul do Banco Itaú, vamos lá ver, dica solicitar a isenção da anuidade do cartão Itaú Azul, enfim, o Gabriel diz, vamos ver como é que você faz essa solicitação que está aí, lembra, ele é Infinity, que disputa com o Black, que é uma checada, o Itaú é uma potência a mais, não quando falamos em qualidade, apenas em quantidade, o Itaú vezes Infinity depois das mudanças definitivamente não vale mais a pena, você ter na carteira a isenção é caso você consiga a isenção da anuidade, se você conseguir né, aí, aqui fala também do PDA, não vou passar porque não é sobre ele, porque foi quase que aconteceu com o PDA, que é o Pão de Açúcar Black, eu altamente recomendo que você peça a isenção da anuidade do seu cartão de crédito, imediatamente inclusive, mesmo se você já tiver com um desconto aplicado, pode insistir na isenção com as mudanças no cartão, a tendência é que fique mais fácil a isenção, o melhor canal para pedir a isenção é o app Itaú Cartons, para usá-lo você só precisa ter um cartão ativo, mesmo sem ser correntista, você deve realizar o login e adicionar ao chat digitar especialista, para ser atendido por um ser humano, aqui está no aplicativo como conversa no chat, especialista de cartões, consigo te isentar da anuidade desde o ciclo atual, atual, suas parcelas de 100 reais para zero até o final do ciclo atual, isso aqui é o especialista falando, especialista, ficando 12 parcelas zero, olha, o especialista de cartões, posso aplicar a isenção? Olha que boa a resposta, que notícia maravilhosa, claro que pode sim, eles estão tendo problema nesse cartão, por causa das mudanças e não agradou o público, eles vão e mudam, né? Interessante. Quando o PDA mudou as regras, também houve mudanças na regra de isenção do Itaú, Ninguém conseguia isenção, mas com as mudanças foi autorizado dar isenção para evitar cancelamentos em massa, o mesmo deve ter sido autorizado agora para o AVI. Eu lembro que na época o PDA, esse PDA que ele fala é o Pão de Açúcar, até que aquele Pão de Açúcar Black passou um ano todo e uma polêmica, porque o cartão era excelente, aí foi mudando, 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 foi desagradando, muita gente cancelou. Eu falei dele o ano todo e um ano passado, porque o Gabriel postava e eu reaplicava o posto de Gabriel, porque era interessante o assunto. O Itaú, ninguém conseguia isenção, mas as mudanças foram autorizadas dar isenção para evitar os cancelamentos em massa. O mesmo deve ter sido autorizado para o AVI, está vendo? O AVI é esse cartão aqui, que é o TudoAzul Infinity. Eu lembro que na época do PDA, o desespero do Itaú foi tão grande que dezenas de milhares de clientes receberam um e-mail com ofertas de um ano de isenção da anuidade sem precisar perder. Isso aconteceu comigo, eu vou dar um exemplo, no Banco Inter. Eu fiz o Doagumete lá no Inter, lá no início, quando lançou, fiz, fiz os vídeos, tudinho falando para todo mundo, blá blá blá, no meu canal acompanha isso, né, esses lances de cartão, de um monte de coisa que tem a ver com cartão de pontuação, etc, etc. Eu fiz e já fui falando, né, para as pessoas que seguem meu canal. Aí, o contrato da gente era assim, quem fez? Naquele período teria seis cartões adicionais grátis, sem pagar anuidade, salas ilimitadas e quem ficasse no automático, no aplicativo ligado no automático para renovação, que no meu caso eu tinha escolhido parcelar em cinco vezes, eu só pagaria R$ 350 para sempre, até enquanto eu ficasse. Se um dia eu saísse do automático, que é lá no aplicativo que ficou o botãozinho ligado, aí ele fica verdinho, aí eu perderia esse valor que foi promocional no começo de R$ 350 e pagaria R$ 450, que foi depois que eles aumentaram. Aí passou-se o primeiro ano, tudo ok, aí ficou aquela polêmica, muda, tira a sala VIP, porque era ilimitada, aí diminui a sala VIP, aí você conta a sala VIP, 4, 3, 5, 6, 7, 1, 2, aí aquela confusão, aquela confusão e o povo cancelando os cartões lá do Banco Inter, os cartões black, e aquela confusão, né, como eu não viajo de avião, que eu não tenho para onde ir e nem tenho dinheiro para gastar com isso, aí para mim estava tudo bem, né, eu estava com o black dividindo com o meu irmão, estava tranquilo. Aí foi passando, passando, aí o segundo ano renovou pelos R$ 350, porque estava na renovação automática. Aí vai terminar esse mês a minha renovação. Na verdade eu entrei em contato com eles, porque eu recebi o e-mail me avisando que minha renovação estava no automático e iria ser R$ 450, para vocês entenderem o que acontece. Aí eu disse, não, mas como é que pode isso, que o meu está no automático e o contrato que eu assinei é que eu teria direito a ficar renovando pelos R$ 350, porque eu peguei a promoção e a promoção fica para quem ficar no automático. Aí quando eu fui lá no aplicativo, estava lá, R$ 450 e tiraram o meu do automático e só botaram para eu fazer. ou escolher a forma de pagamento, se eu queria parcelar, se fosse no débito, no crédito e parcelaram, ou cancelar. Aí eu falei com eles, foi bem demorada a conversa, me prometeram que iriam ver, me deram uns dias, não me responderam, prontamente eu aceitei com o meu irmão, fiz o negócio, porque meu irmão tinha esse cartão, como eu tinha pedido o Black do Nubank Ultravioleta para o meu irmão e eu não tinha dado a ele, porque ele foi aprovado no cartão dele, mas não era Black, aí eu não dei, né? Meu irmão continuava com o do Inter. Eu disse, vamos remanejar isso aqui. Aí eu passei meu irmão para o Nubank, meu irmão tendo o Nubank, só que eu passei para ele o Ultravioleta e peguei o do Inter de volta dele aí pronto, traduzi no Inter que perdeu, porque eu cancelei minha assinatura, porque lá estava tirado da renovação automática, mas lá dizia que ia renovar automaticamente, porque fizeram uma coisa errada, que é eles no sistema renovar automaticamente sem eu ter escolhido renovar automaticamente, porque eu estava escolhido para os 350, não para os 450, eles foram muito espertos, eles foram muito espertos, daí eu cancelei, eu fiquei chateado, porque não mantiveram a palavra, combinei com o meu irmão, agora não adianta não, se depois ele disser, não, volto que a gente vai deixar o seu por isso, eu não aceito mais, porque eu já cancelei e o meu irmão já está com o cartão Ultravioleta, ele já está usando o cartão Ultravioleta, porque eu já dei o cartão, ele já peguei o do Banco Inter, agora vou, isso não vai adiantar mais, porque eu vou voltar para o outro cartão. Aí você não tem problema, quem perdeu foi o Banco Inter, principalmente até porque, o meu irmão vai passar mais a comprar lá agora no Ultravioleta, então o Banco Inter perdeu tantas vendas como perdeu os dois clientes, é isso aí, tudo porque não manteve a palavra do combinado, porque a gente, ele tinha combinado isso com todos os clientes, que foi no começo, aí eles voltaram atrás, as pessoas não podem voltar atrás, os bancos fazem os contratos e acham que podem voltar atrás, se não isentar. Aí pronto, terminou aqui, eu lembro que na época o PDA desesperou, aqui é no Itaú, não tem nada a ver com isso, eu só falei isso para vocês entenderem o que acontece, foi tão grande, que dezenas de milhares de clientes, receberam um e-mail com a oferta de um ano, de isenção da anuidade sem precisar pedir, aí ó, isso aqui que aconteceu com o Itaú, lá com o Pão de Açúcar, Mastercard Black, eu acho que provavelmente deve estar acontecendo com o Banco Inter, porque o Banco Inter inventou de aumentar a anuidade, de quem estava com a promoção da renovação automática, eu tenho certeza que ele vai perder vários clientes, por causa disso, no meu caso, eu nem usava o doogômetro, porque onde eu moro não tem doogômetro, aqui em Pernambuco, só tinha uma pizzaria ruta que aceitava mais nenhum lugar, então, eu assinei o doogômetro por causa do black, e que eu também nem fazia voo, e pegava sala VIP, eu nem fazia isso, e as outras coisas do Mastercard Black, não usava nada daquilo, era só o cartão com o laranja normal, então, para mim, usar o black ou usar o laranja, dá no mesmo, porque eu não usava as coisas que o black, oferece, então, quem perdeu? Quem perdeu foi o Banco Inter, e fez isso, eu acho que ele deve ter feito isso com todo mundo, que estava com a assinatura promocional, então, ele que se sustenta, porque eu tenho certeza que muita gente vai cancelar, é isso aí, gente, eu tenho parceria com o PagSeguro, quem quiser alguma máquina no PagSeguro, é só acessar os links, que eu deixo no canal, executar sua compra, ser feliz, Modernismat 2, com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G, ela está 12 de R$ 24,90, todas as máquinas do PagSeguro estão em promoção, aproveita, 5 anos de garantia, muito bom, tenho nada a reclamar, gosto do PagSeguro demais, já usei lá no PagSeguro, conta pessoa física, e agora estou usando conta E-mail, tá, já mudei, eu deixo o link do mercado, eu pago o PagSeguro com câmera na frente, câmera atrás, flash LED, sistema operacional Android 4G, nesse único link, que é da Android, você pode comprar qualquer máquina, das 5 que não seja Android, é lá, você escolhe o Vivore etnicore, e é só comprar, eu agradeço muito a vocês, que compraram as máquinas do PagSeguro, no meu link, tá, obrigado mesmo, vocês vão gostar, principalmente se alguém comprar a Smart, vai adorar, que ela é incrível, e eu peço a vocês, que em vejas comerciais, que você ajuda o canal, embaixo do vídeo, tem a palavra inscrever-se, ela é branquinha, você clica nela, aí vai aparecer 3 sininhos, aí você clica no primeiro sininho, e aí você receberá as notificações, muito obrigado a vocês, e vamos em frente, quando, minha opinião, quando o banco, muda as regras, que ele prometeu, você tem duas opções, quando você entra em contato com o banco, o banco não volta atrás, do que ele fez, porque eles tem muito dinheiro, eles não respeitam a palavra deles, o que você tem de fazer, você pega, ou fica, aceita, engole, com raiva, ou cancela, eu já cancelei vários cartões, já cancelei contas, por causa disso, por causa de, de você, tá num acordo, ali, né, quando você faz o seu contrato, tá naquele acordo, aí o banco desfaz o acordo, aí eu pego, cancelo, cancelei um bocado já, e é isso, você tem o seu direito, se você não consegue lutar contra, uma empresa desse tamanho, mas você consegue, saindo dela, porque não só tem um banco, tem milhares de bancos, você tem várias opções, você decide, tem milhares de empresas de cartão de crédito, que bancos que oferecem cartão de crédito, milhares, tem milhares que oferecem cartão de crédito, que não é nem banco, então isso é bem relativo, esse lance de cartão de crédito, é bem relativo, se mudar alguma coisa que não lhe agrada, porque prontamente você sai, se se estressa um pouquinho, fica chateado, mas sai, é isso aí, tchau, tchau, um abraço, comentem que vocês acham.